Notícias agora de Piuí e uma excelente notícia. O pequeno João Gabriel, de apenas 10 anos, aluno da Academia Koryukanda aqui de Piuí, se destacou no campeonato de Karate que foi realizado na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Ele ficou em segundo lugar na competição. O jovem atleta mostrou talento e dedicação, trazendo para casa uma medalha de prata. Com apenas 10 anos de idade e 2 de treinos, o aluno João Gabriel Miranda, da Academia Koryukanda de Piuí, se destacou e trouxe para casa a medalha de prata de segundo lugar do campeonato nacional de Karate que aconteceu no Nordeste. Eu fui no Mineiro e depois no Mineiro eu fui lá em Uberlândia, depois foi continuando, até chegar em João Pessoa. João Pessoa é o campeonato brasileiro de Karate, é isso? Isso. E como que foi lá, João? Você competiu com bastante pessoas, qual foi a sua categoria, como que foi? É, eu competi com 22 pessoas, minha categoria foi de, foi sub-12 e fiquei em segundo lugar. Para Cristiana, ver o filho alcançar o segundo lugar foi um momento de grande orgulho, especialmente porque ela não imaginava que ele iria gostar e permanecer no esporte por tanto tempo. João, ele já vinha pedindo para fazer Karate há muito tempo, mas eu achei que era só por causa do coleguinha dele e tudo, mas, para minha surpresa, ele gostou mesmo, tomou gosto pela coisa. Mas, por pouco, João quase não conseguiu participar do campeonato. Sua mãe contou que João Gabriel quase ficou de fora por conta do peso. A luta dele foi grande com ele mesmo, né? Porque ele ficou acima, 3 quilos acima do peso, então teve que lutar bastante para conseguir eliminar esse peso dele, mas no final deu tudo certo. Cris, conta para a gente agora, quais são as próximas etapas aí do João? Então, a próxima etapa agora é a final do Brasileiro, que vai ser em Recife. Agora a luta nossa continua, né? Para conseguir arrecadar a verba, para ele poder participar. Até agora a família tem arcado com todas as despesas, mas isso se torna cada vez mais difícil à medida que João avança e participa de competições maiores. Então, se tiver alguém, alguma empresa que quiser ajudar, pode procurar a mim, o pai dele, ou o sensei Hernani, que toda ajuda é bem-vinda.